Olha aí galera, são 10h40 da noite, estou prestes a ver E Deus Criou a Mulher, com o Brigitte Pardot, num cinema a hora livre, muito bacana aqui em Tallinn. Olha a galera atrás, está vendo? Olha que evento bacana. Podia rolar no Brasil uma coisa assim, né? Então quando der 11h o filme começa.